Vídeos para ninguém ficar parado, explicativos e cheios de descrição para evitar lesões e garantir bons resultados. É carregando as redes sociais com conteúdos assim que a Prefeitura de Votorantim busca uma população ativa, saudável, sem sair de casa. O projeto online, que antes da pandemia oferecia aulas de diversos tipos em diferentes regiões da cidade, hoje conta com profissionais de educação física que gravam os exercícios, informam os benefícios de cada um deles e orientam a posição do corpo para cada tipo de movimento. Nós temos uma equipe de mais ou menos oito professores, nós estamos gravando os vídeos já mais ou menos um mês, um mês e meio atrás. Nós tivemos a ideia de começar a fazer os vídeos online, as alunas estavam sempre pedindo para a gente, porque já vem um bom tempo que não estão com as atividades presenciais. E aí nós estamos postando um vídeo por semana, né? Porque também por uma questão da plataforma, né? Que quando você posta um vídeo no dia, essa plataforma pode dar mais alcance a esse vídeo, né? Os vídeos são curtos, não passam de dois minutos e meio. Realmente, para quem não quer perder tempo, já sair fazendo e vendo o resultado. Alguns sugerem peso, um jeitinho de improvisar para quem não tem um aparelho de academia por perto. Na sua casa, você tem coisas que você pode aproveitar para você utilizar na aula, para você adaptar, para você improvisar. Você pode usar uma cadeira. Em alguns momentos, até nas aulas online, a gente usa essas estratégias, né? O pezinho pode ser uma garrafa pet, uma garrafa de água, pode ser lá uma lata de óleo, um quilo de feijão, né? Você usa como pezinho para você adaptar, para você improvisar aí, para você não deixar ele fazer atividade física, né? E se engana quem pensa que as aulas têm custo ou que são para uma faixa etária específica. Pelo contrário, o conteúdo é todo liberado. E ainda tem opção para quem quer exercitar mais a mente ou balançar o esqueleto. A gente tem as atividades de ginástica, as aulas de ginástica, alongamento, yoga, dança, ginástica funcional. E essas aulas são pensadas, né? Para atender um público bem diversificado, desde jovens, né? Até pessoas mais idosas, pessoas com mais limitações, né? Não tem custo nenhum, é só entrar na página da CEDESP Votorantim, lá no Facebook. E acessar lá, todas as aulas estão sendo postadas lá, gratuitamente. As aulas presenciais aqui, os projetos aqui são gratuitas também. É só ir lá no local, fazer inscrição e participar com a gente. Marilda de Fátima tem 60 anos, é dona de casa e acompanha fielmente as aulas pelas redes sociais da Secretaria de Desporto de Votorantim. Já era aluna do projeto na época das aulas presenciais. Para ela, foi um alívio saber que poderia ter as aulas, mesmo com o estado de São Paulo, estando em fases críticas da pandemia. Aí, uma conversa com o Alexandre, ele falou que ia tentar entrar em uma aula online, né? Para a gente estar se exercitando. Aí, quando ele me falou, daí ele já falou que ia começar, eu já comecei a seguir ele. Mas eu já fui em prática as aulas que eu tinha feito com ele. Aí, em casa, eu uso fazer com uma garraca dessas pets, eu faço pezinho, com um pacote de arroz eu faço para pôr no abdômen. E eu copio dele as aulas, eu gravo e fico fazendo em casa, interagindo a aula online. Ela, que queria se proteger da pandemia, mas também ter aquela sensação de bem-estar. Se mantendo em forma, parece ter encontrado o caminho. Interagindo com a aula do Alexandre, eu me libero, assim, sabe? Eu começo a exercitar, aí eu não tenho vontade de parar. Porque eu começo a alongar, eu tenho vontade de cada vez mais ampliar o alongamento. E trabalhar bastante a respiração, sabe? É muito bom para o sono. Que as aulas online têm surtido efeito, a Marilda já garantiu. Mesmo assim, a vontade é de encontrar com todo mundo e retomar as aulas presenciais. Por enquanto, para o professor, que também não vê a hora de reencontrar os alunos, agora é um tempo de preparação. De acordo com as fases aí, com as restrições, com o nível de restrição, a gente vai podendo devagar. Lógico que esse retorno vai ser devagar, mas vai acontecer em breve. Esperamos, né? Torcemos para isso, né? E para a gente ir preparando aí o retorno, se Deus quiser, durante o ano aí a gente possa voltar, voltando com as atividades presenciais. Olha, endorfina, dopamina, serotonina, são os neurotransmissores da felicidade. E você sabe como que a gente libera isso? Fazendo atividade física. Agora, na época da pandemia, a tal da irisina, estudos muito sérios descobriram. Irisina, um hormônio que a gente libera e que é capaz de conter a infecção pelo novo coronavírus. Ou seja, ajuda a evitar a Covid-19. Um baita tiro no pé das nossas autoridades e não potencializar com critério, com local adequado, com distanciamento, com professores capacitados. Agora que deveria ser a hora de estimular. E aí resolveram fechar as academias, enfim.